Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tezão, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tezão, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo, é tesou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xota tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor